Este vídeo é um oferecimento da Kanoi, na descrição tem um link com ofertas exclusivas para a Patifaria E se você usar o cupom PATIF10, você tem 10% de descontos Então tá esperando o que pra conferir, jovem? Clica lá no link que você com certeza vai achar uma roupa que você vai gostar E aí galera, beleza? Aqui no canal da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Como vocês viram no título da notícia mais absurda que você vai ver nesta semana Talvez, quem sabe, neste mês na internet E não tem fonte essa notícia, tá? Fui eu que descobri, então se você vê por aí pela internet e não tiver referência pra mim É mancada, porque fui eu que descobri essa bagaça aqui, velho Bom, enfim Galera, tem um peixe Vocês viram no título? Tem um peixe jogando Pokémon Sim, tá? Calma, a notícia, essa é só a base da notícia que já é um absurdo, né? Como que esse peixe está jogando Pokémon? O cara colocou uma webcam, né? Apontada pro aquário dele E aí, imaginem que a tela que vocês estão vendo aqui Tivesse dividida em nove partes, assim, né? Um quadriculado de nove partes Cada parte da tela representa um botão do Game Boy E o peixe, pra onde o peixe nada Ele dá um comando pro Red, né? Então o peixe vai pra esquerda superior O Red vai pra esquerda O peixe vai pra cima O Red vai pra cima O peixe vai pra diagonal pra baixo O Red apertar Então, é assim Tem um peixe jogando no Twitch.tv Neste exato momento, quando eu tô vendo esta bodega aqui Deixa eu abrir o Twitch Eu tô olhando pro Twitch dele Tem 15.275 pessoas assistindo E já tem 48.000 visualizações E já tem 5.000 seguidores, tá? Aparentemente... Eu assisti aqui durante uma hora, uma hora e meia E o peixe conseguiu sair Do segundo andar da casa do Red E ir pro primeiro andar O que já é assustador É um peixe, pô Ele tá jogando Pokémon azul E aí você fala Ah, porra, Patife Grande bosta, né? Sorte Então, jovens Aí que vem o ponto, tá? Aqui no resumo da Twitch Tem o que que tá acontecendo, né? Inclusive a Twitch vai dar um break Porque eles vão atualizar Vão melhorar o sistema e tal Ele até avisa Que se você entrar lá e o peixe estiver parado O peixe não tá morto Ele tá só dormindo Então volte mais tarde Esse peixe Ele já tá jogando há 135 horas O Pokémon Blue, tá? E aparentemente ele já Escolheu o Pokémon inicial dele E ele escolheu o Charmander E ele ganhou do Squirtle Ele venceu o Squirtle, tá? Ele inclusive deu um nome pro Charmander O Charmander se chama A-A-A-B-B-K E tem print screen do peixe Ganhando do Squirtle Na primeira luta Então, se eu assistir aqui Se for algumas horas Pra ele descer de andar Esse stream pra ela acabar Pra esse peixe zerar Pokémon Red Ele vai levar uns dois anos, né? Acho que a chance dele zerar esse Pokémon É impossível Pokémon Blue, Red Não sei qual Pokémon que ele tá jogando Mas é interessante, né? Clica aí no link Eu vou deixar um link Pro meu Twitch TV, tá? Pro Patif E também vou deixar um link Pro Twitch TV Do peixe O peixe Que está jogando Pokémon Se essa não é a notícia mais absurda Que você vê essa semana Puta merda, tá? O mais engraçado São os comentários, né? Os comentários Tem alguns comentários Tipo Puta, morreu o peixe Aí todo mundo começa Não, o peixe morreu O peixe tá lá parado, né? Morreu, morreu, morreu De repente ele mexe Todo mundo Ah, o peixe se mexeu Mano, é ridículo É ridículo A internet A internet não tem mais o que inventar, velho Tem um peixe jogando Pokémon É engraçado, é engraçado Quando vocês cliquem lá E dêem uma olhada Então, 140 horas Pra pegar o primeiro Pokémon E matar o Squirtle Com mais umas 300 horas Ele deve chegar em Viridian Gente, é assustador, né? Ou ele vai ficar muito tempo preso Qual que é o problema, né? Ele fica sempre Num canto do aquário ali Meio cruel E esse canto do aquário Tipo O canto esquerdo superior Então ele fica só Andando pra esquerda, né? Tipo Agora eu tô assistindo Ele desceu de andar, né? E aí ele foi andando reto E aí ele chegou na televisão E agora ele tá travado na televisão Ele não faz mais nada Ele tá preso na televisão Do lado da televisão E a galera tá desesperada Porque, tipo Tão falando Porra, peixe Tá errado, velho Você tá assistindo a televisão do lado Enfim, né? Muito engraçado Ele ficou Ele ficou só esse tempo Que eu fiquei aqui Ele ficou uns 40 minutos Preso no computador Do Red Lá no segundo andar da casa E os caras, mano Zoando muito Falando que ele é viciado Em pornografia e tal Mano Internet Quando eu menos espero Internet Você me surpreende Não esqueça de avaliar o vídeo Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo E Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Como eu falei O link do Peixe Jogando Pokémon estará na descrição Entrando lá Vocês conseguem ver Ver alguns prints E tudo mais Bem maneiro Pessoal Muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau